O Atlético se reapresentou na cidade do Galo na manhã desta quarta-feira, trabalhos na academia e no campo. O atacante Fred treinou normalmente. Para o próximo jogo, segunda-feira que vem, contra o Fluminense no Maracanã, Rogério Micali pode utilizar o volante Iago, já que a Dilson e Rafael Carioca estão suspensos. Iago trabalhou com o treinador na base do clube. O Rogério já conhece minhas características, conhece minhas qualidades e se ele quiser contar comigo para o jogo de segunda-feira, eu vou estar à disposição, vai ter essa semana toda para trabalhar e ajeitar as coisas que ele quer para o time encaixar bem, para jogar bem na segunda. Após vencer o Flamengo em casa na última rodada, o Galo vai em busca de mais três pontos fora de Belo Horizonte. Óbvio que tem que ter essa consciência de recuperar esses pontos que nós perdemos dentro de casa e acho que tudo que a gente já errou dentro do campeonato já ficou para trás, não tem mais margem para tantos erros, então a gente tem que começar a recuperar pontos, tanto dentro de casa como fora de casa. E aí E aí